Está existindo um impedimento para que algo não chegue em tuas mãos. E sabe o que Deus manda falar para o teu coração? Que ele está destravando. Algo que está travado. E que já era para você ter tomado posse. O Senhor está tirando o impedimento. Esses dias você clamou a Deus. E você falou com Deus a necessidade que você tem. De que isso chegue até as tuas mãos. Existe uma necessidade. E você pediu a Deus para colocar esse negócio na palma da tua mão. E Deus manda falar para ti que é tempo em que ele está destravando. É tempo em que ele está tirando o impedimento. E que vai chegar em tuas mãos. Já toma posse dessa palavra. Já começa a se preparar. E já declara nos comentários. Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra. Já toma posse. Vai chegar em tuas mãos. E não vai demorar. A palavra do Senhor vem nos dizer que as muralhas de Jericó eram um impedimento para que o povo tomasse posse da cidade. Mas o Senhor, ele mesmo faz as muralhas caírem por si só. O Senhor tira aquelas muralhas que estavam impedindo o acesso do povo a tomar posse daquela cidade que já era prometida por Deus. Que já era algo que Deus já tinha decretado como vitória na vida do povo. O Senhor tira as muralhas que são o impedimento do meio do caminho do povo. Para que o povo tome posse. Para que o povo gritem de alegria. E o Senhor manda falar para o teu coração que tu vai gritar de alegria aí dentro desse lugar. Porque o impedimento vou eu tirar, diz o Senhor. Porque o que está travando vou eu destravar, diz o Senhor. O que está fechado vou eu abrir e você vai tomar posse e chegará aí na palma da tua mão. Já toma posse dessa palavra e declara nos comentários. Deus vai colocar na palma da minha mão. Deus vai colocar na palma da minha mão. O Senhor vai colocar na palma da tua mão. É tempo de destravamento. É tempo do que está impedindo ser desbloqueado por Deus. Já toma posse, já recebe e já fica esperando. Porque muito em breve chegará. Deus te abençoe.